Pessoal, eu tô aqui, depois de um bom tempo eu tirei férias, mas ainda assim, durante as férias eu tive que parar por causa de algumas coisas bizarras que aconteceram e que eu tive que tomar uma atitude. Primeiro, a revogação do decreto das armas por parte do presidente Lula, em que eu já entrei com um projeto de lei pra positivar em lei e impedir que via decreto ele consiga desfazer os avanços que a gente teve em relação ao armamento. O projeto de lei já vai ser protocolado, já tá pronto, inclusive já tem deputados pedindo qual autoria pra gente conseguir aprovar em plenário. Um outro ponto fundamental é o julgamento do Supremo Tribunal Federal que pode impedir que você demita o seu funcionário sem justa causa. Que porra! Ou seja, você perder o poder de determinar quem trabalha ou deixa de trabalhar na sua própria empresa, como se a empresa não fosse sua, como se a empresa fosse do Supremo Tribunal Federal pra administrar. É uma coisa extremamente bizarra e que também, já estou entrando com um projeto de lei pra reverter caso essa decisão seja confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, porque já tem maioria, mas foi feito um pedido de vista, ou seja, o julgamento foi suspenso, mas se o julgamento continuar, eles já vão ter maioria pra poder levar isso em frente, né? E uma outra coisa também absolutamente bizarra é a criação do Ministério da Verdade, né? A criação de uma secretaria de monitoramento de redes sociais e pra determinar aquilo que está de acordo com a democracia, aquilo que está de acordo com as boas informações e supostas fake news divulgadas sobre políticas públicas do governo. Ou seja, é o próprio governo criando, né, via portaria, via decreto, uma secretaria pra determinar aquilo que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais pelos cidadãos. Com isso, também vão entrar com uma representação no Ministério Público e também com projetos de decreto legislativo pra suspender essas medidas. É isso. Uma pausa no momento que deveria, meu, ser de descanso. Preguiça. Mas que a gente, infelizmente, precisa tomar esse tipo de atitude, porque é uma sucessão de absurdos que a gente vê acontecendo no nosso país. Um abraço.